Pega essa visão Bigode em ferro, cabelinho na régua Graque na cena, camisa da Nigéria Sou bem sucedido, onde é que eu passo? Mó cara de estalha, mas tô milionário Invejoso fica puto quando vê a tropa Fazendo dinheiro ele faz fofoca Minha mente quando pensa, vale um milhão E se eu fizer hit novo, move multidão Quando eu passar de trem, cheio de malote Aí um invejoso vai falar que é sorte Mas tu não tava lá quando eu chorei Somente eu e Deus sabe o que eu passei Mas tu não tava lá quando eu chorei Somente eu e Deus sabe o que eu passei De joelho dobrado, pedi uma chance Deus me escutou e hoje eu tô brado Toque de rolê no carro bicho que vale um milhão O cordão avaliado e uma mansão Desligo na cidade, hoje a tropa pode dar rolê de nave doada mais top Só tenho agradecer, nada reclamar Porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará Só tenho agradecer, só tenho agradecer Só tenho agradecer, nada reclamar Porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará Chegou o fim de semana Chegou o fim de semana, nós via abusado Traje da lacote e o tênis mais caro Mandar descer o vulcana, deixo o pai feliz Não perco a exência de criar raiz No campinho do seu Zé Jogando bola descalço Hoje de lá lá Nós é jogador caro No campinho do seu Zé Jogando bola descalço Hoje de lá lá Nós é jogador caro Camisa de time E vulgo nas costas Quem não tinha opção Hoje chove em proposta Camisa de time E vulgo nas costas Quem não tinha opção Quem não tinha opção Hoje chove em proposta Passei no promesso E tô na promessa Eu só quero paz Tô fora de guerra Passei no processo E tô na promessa Eu só quero paz Tô fora de guerra Passei no processo E tô na promessa Eu só quero paz Tô fora de guerra Passei no processo E tô na promessa Eu só quero paz Tô fora de guerra Tô fora de guerra